Você tá hipé demais, 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 hip Ontem meu namorado terminou comigo Por causa do vídeo anterior que eu publiquei aqui no TikTok Eu que mostrei o vídeo pra ele E tentei me posicionar Só que ele tava muito irritado Ele não quis me ouvir Não me deu espaço pra falar nada E achou o cúmulo do absurdo e terminou comigo Foi isso Eu nem sei se tá certo, tá errado Hoje eu tô sem cabeça pra isso Mas eu não tô me sentindo culpada Será que eu sou? Só queria que você segurasse a minha mão E para os meus problemas você será a solução Pena que você mentiu Partiu Se quer terminar então tá terminado Do que decidir eu assino em baixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor Só vai faltar a parte que o litro seca A festa acaba E você vai pra casa e se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro A vida de solteiro não tem eu Vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar E vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Que sem mim você... Duas taças de vinho e o coraçãozinho Escrito em vida nova Foi eu postar e sem ligar na hora Chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar We're gonna wanna feel again I swear if you call me I won't resist you I want to say no but wanna see you And if you call me You know where I'm heading Out the door in your bed I swear it's ending All you gotta do is call me I'll be right there baby All you gotta do is call me You never knew all the things You say they were never true Never true In the game You play You would always know I win But I said I'm gonna win 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 Oh no Eu não gosto do meu Alô, João Vitor Eu, hein João Vitor, larga sua namorada, porra E volta pra mim, uai Muito cuidado Mulher Muito cuidado Mulher 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 O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer Vem de ladinho Vem de ladinho Será que eu sou bandido, mentirosinho, lerendo? Olha pra você, tá namorando e me querendo I'ma take the time To show you how much you mean to me Cause you are all I need Jenny, darlin', you're my best friend But there's a few things that you don't know While you borrow your lipstick so often I'm using your shirt as a pillowcase I wanna ruin our friendship We should be lovers instead I don't know why this ain't this Cause you really, my dear That's just what gangsters do I swear if you call me I won't resist you I want to say no But wanna see you And if you call me You know where I'm heading Out the door And your bed is where it's ending All you gotta do is call Se quer terminar Então tá terminado O que decide Eu assino e macho Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar A vida de solteiro realmente é melhor Só vai faltar a parte que o litro seca A festa acaba E você vai pra casa e se sente sol Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não tem eu Vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Caraca, tu é bonito e gostoso Não posso ter isso que eu sou casada Vê lá De jeito nenhum Você acha que eu ia ter coragem de postar um trem desse? De forma alguma Ele com mulher aqui Sai, eu não vou bater em você não, amor Pode sair Vou bater em você não Vou bater em você não É tudo que eu queria pegar Muito cuidado Mulher Muito cuidado Mulher 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 O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer Se liga Mais tarde aí Eu vou colar aí Se aqueles moleques lá colar de novo A gente vai ter que trocar umas ideias O moleque não sabe nem jogar bola Só fica quebrando nós, certo? Você tá ligado que nós é malandro A gente vai colocar essas ideias aí Chama o Gustavo e o Dobrinhas lá, mano Quem vê assim até pensa O Felipe não vai falar todo mundo lá, mano O carro é louco, cara Não vai falar na bala já Se os caras ficarem com nós Você tá ligado Vou fazer live só na vela da noite, fechou? É nóis, paixão Tamo junto Vem cá, meu nenenzinho Meu bravinho Meus caras ficam brigando comigo Olha, faz o futebol Mas você não é bravo, neném? Você não é bravo, gente Você fica discutindo comigo Mas você não é bravo, minha vida Você não quebra todo mundo Não, não quebra É, o meu nenenzinho Xim, xim, xim DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão Vocês passam a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou pra cima Na hora que você caiu aqui, ó Toma Ué, mano Tu não era gay? Você finalizou com o rio? Pode falar Então, olha só, gente Tudo bom com vocês? Tudo Tem como baixar um pouquinho o som Pra me dar um recadinho aqui pra galera Oi, gente, tudo bom? Oi Olha só, gente Eu sou uma dona de casa Uma simples dona de casa Que casou com um sem vergonha É E ele está aqui nesse momento Ah, você tá gravando? Que ótimo Vou gravar aqui, ó A cara do cidadão Direito de imagem eu te dou, viu? Porque, olha só, gente Agora pra mim, por favor Pra mim Me deixou em casa sozinha Liguei pra ele Ele falou que estava fazendo hora extra E olha só Que hora extra, hein, querido? Aqui é o seu trabalho? Me fala Fala aí pra gente Fala pra todo mundo aqui Todo mundo quer saber Aqui é seu trabalho, é? E essa daí É sua coleguinha de trabalho, é? Hum Então, olha só A sua mala já está pronta lá fora E essa daí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL